Amigos, olha como é que está esse Poço de Saúde aqui no canto do rio. É um Poço de Saúde totalmente ampliado, climatizado. Antônia Maria de Brito. Vamos entrar aqui para conhecer o posto? Olha o cuidado, o carinho. Para a população. Vamos passar agora na fisioterapia. Para conhecer aqui a fisioterapia. Olha só, que luxo. Olha o espaço, os equipamentos. Nossa missão, cuidar do seu bem-estar. Muito legal, está vendo? Tem mais surpresa ainda, hein? Além de ter um espaço amplo, com ar-condicionado. Nós vamos passar aqui agora na sala de vacinação. Sala de vacinação. Olha que legal. Onde as crianças, os idosos, a população vai ser vacinada. Dando continuidade aqui, a recepção. A parte de recepção, uma televisão, logo, para o pessoal assistir alguns programas educacionais. Aqui, tem uma escadaria que vai para o segundo lugar, onde fica a administração. Segundo lugar fica a administração. O banheiro, olha o cuidado com a saúde do morador. Olha só que luxo esse banheiro. Está vendo? Para tratar as pessoas acidentadas, precisa tomar um banho rápido, urgente, né? Algum tipo de tratamento. Um banheiro espetacular. Vindo aqui, uma sala de enfermagem. Sala de enfermagem. Olha só que espetáculo. Olha o acabamento das paredes. Parte de enfermagem. Agora, nós vamos entrar no consolo odontológico. Olha, que consultório dentário, que foi feito com o maior carinho pela Prefeitura de Seropédica. Investimento que o prefeito, professor Lucas, vem fazendo com toda a saúde do município. Canto do Rio, merece. Puxa vida. É um dos bairros mais longe de Seropédica, né? Com mais dificuldade de chegar ao centro do município. Olha o cuidado com a saúde. Aqui são três consultórios médicos. Esse é o primeiro. Tipo com ar-condicionado. Ar-condicionado no corredor. O consultório, vou direto para o três. Consultório três. Olha que coisa mais linda. Vossa visão é cuidar da sua saúde. Vamos para o consultório dois. Vamos para o consultório dois. Esse é o consultório dois. Bom dia. Aqui é o seu médico. Isso. Como é o seu nome? Doutor Felipe. Doutor Felipe, tá vendo? Ele já está de plantão aqui, caso precise de algum atendimento de emergência. Hoje nós estamos inaugurando, segunda-feira, estamos inaugurando aqui o posto de saúde. Vamos para a área externa. Pontos usados com ar-condicionado. Antigamente só tinha um pedaço. Esse posto de saúde só tinha essa parte aqui, que tinha esse segundo andar. Aí não dava para atender a população. Não dava para atender a população. Vamos agora lá ao segundo andar. O pessoal ainda está trabalhando, fazendo os ajustes finais. Estão sendo feitos os ajustes finais. Nosso prefeito. Vamos subir agora a escadaria para ver o segundo andar. Aqui que funcionava antigamente são postos de saúde. Era só essa parte. A dificuldade que tinham de curadores para subir a escada. Aqui nós vamos entrar na parte de administração. Estão sendo feitos os ajustes finais. Aqui fica o banheiro masculino, o banheiro feminino. Vamos agora ao mochilifado. O estoque de material. Está faltando, chega mais material. A cozinha. Olha que cozinha ampla. Muito ampla essa cozinha. Oi. Oi. Estão preparando aqui. O pessoal. Freezer. Depósito de alimentação. E, finalmente, nós vamos à sala de agentes de saúde comunitária. A sala dos agentes. Aqui os agentes comunitários registram, né? As suas ações diárias. Muito legal. Isso é um trabalho do prefeito professor Lucas, né? O carinho. O secretário doutor René Vigné. É um médico que cuida da nossa saúde seropédica. É um médico que cuida da nossa saúde seropédica. É um médico que cuida da nossa saúde seropédica. É um médico que cuida da nossa saúde seropédica. É um médico que cuida da nossa saúde seropédica. É um médico que cuida da nossa saúde seropédica. É um médico que cuida da nossa saúde seropédica. É um médico que cuida da nossa saúde seropédica. É um médico que cuida da nossa saúde seropédica.